Música Somos 191 milhões de brasileiros, um país formado por diferentes raças, costumes e culturas. E eles que descendem dos primeiros habitantes, e já foram a maioria, hoje representam menos de 0,5% da população. Dados do Censo 2010 mostram que existem 817 mil índios espalhados pelo Brasil, mas mesmo em um número pequeno eles querem ter voz e participar do processo que define os rumos do país. O repórter Justiça mostra de que forma os índios exercem o direito ao voto e como as eleições chegam até as aldeias, inclusive nas mais distantes. Eles estão distribuídos em 688 terras indígenas em áreas urbanas. 98% destas reservas ficam na região da floresta amazônica. Estimativas apontam cerca de 100 aldeias para cada terra indígena. Para chegar a algumas dessas localidades, são dias de viagem por barco e até helicóptero, o que dificulta a comunicação, mas muitas vezes ajuda a preservar os costumes. O levantamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, registra 32 grupos que nunca tiveram contato com pessoas de fora das aldeias. Eles fazem parte de uma das três categorias estabelecidas pelo Estatuto do Índio, a de grupos isolados. As outras duas abrangem os indígenas em vias de integração e os integrados, uma divisão fundamental para a legislação brasileira. É uma cidadania que tem, na base da Constituição, os mesmos direitos que todo brasileiro tem, ou seja, tem direito a ter sua documentação, tem um título de eleitor, participar das políticas sociais do Brasil, mas também tem uma política diferenciada, porque são diferenciadas. Tem culturas diferentes, nós mencionamos a própria questão da geografia. Então, para que a legislação possa atender o princípio da igualdade, tem que atender os desiguais em circunstâncias desiguais. Mas o voto indígena é um direito ou um dever? Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, índios isolados e em vias de integração, podem escolher se querem ou não tirar o título de eleitor e participar das eleições. Já os índios integrados têm os mesmos direitos e deveres políticos de qualquer cidadão brasileiro. Quando a Constituição estabelece que é reconhecida a organização social dos povos indícios e costumes, ela reconhece que se uma comunidade não tem interesse em participar de uma eleição, ela não é obrigada. Isso nós podemos considerar que no Brasil existem povos isolados, outros povos de recente contato, Então, não faria nenhum sentido o Estado impor a essas comunidades que viessem votar. Os povos indígenas, cada vez mais, têm que ser inteirados e participados dos processos eleitorais. A cada dois anos, há um processo eleitoral no país, seja para eleições de presidente, governador, deputado, senador, seja, como neste ano, eleições municipais. Tem cerca de 70 vereadores indígenas e 4 prefeitos no país. E as comunidades têm cada vez buscado se aproximar mais da justiça eleitoral e demonstrar o interesse de participar das eleições. E não há como falar em participação política dos índios sem lembrar o cacique Mário Juruna. Ele foi o primeiro deputado federal brasileiro pertencente a uma etnia indígena, uma eleição que teve grande repercussão no Brasil e também no mundo. Eleito em 1983, Juruna foi responsável pela criação da Comissão Permanente do Índio no Congresso Nacional. Para se candidatar, o índio deve preencher alguns requisitos, comuns a qualquer brasileiro, como ser alfabetizado e saber se expressar na língua nacional. Já para o indígena que quer apenas votar, o TSE decidiu. Não precisa ser alfabetizado e nem mesmo falar português. Mas na hora de se alistar e conseguir o título, muitos índios esbarram em um problema. Dados do IBGE mostram que cerca de 30% da população indígena não tem certidão de nascimento. Uma questão muito clara é que nem todos os indígenas ainda têm a certidão de nascimento, que é um documento básico do básico. E o título de eleitor, que já é um documento que requer que se tenha a certidão de nascimento. Então, por isso que se faz todo esse esforço para apoiar as comunidades e atender suas demandas. Esforço que é feito também na hora das eleições. Pela lei, é preciso ter o título de eleitor e na hora do voto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, apresentar pelo menos um documento de identificação com foto. Mas nem sempre isso é possível na realidade das aldeias. Pode acontecer que o índio não possua um documento com foto. Casos como essa situação, ou seja, em que o índio se dirija até a sessão eleitoral e não esteja com documento público com fotografia, nós, obviamente, no caso concreto específico, nós abriremos uma exceção, de acordo com a orientação do próprio TSE. Uma vez que nós não podemos, é tolher o direito do eleitor a votar, simplesmente, até porque as condições do índio na aldeia são peculiares, diferentemente do que acontece na cidade. Então, nada mais razoável do que a gente, também, sopesando essa situação, permitir que o índio, ao chegar até a sessão eleitoral, apenas com o título de eleitor, possa, sim, exercer seu direito constitucional de votar. Direito que, cada vez mais, é valorizado pelos índios. O Tribunal Superior Eleitoral não tem uma estatística oficial de quantos eleitores indígenas estão cadastrados em todo o Brasil, porque, na hora de tirar o título, não há espaço para informar a etnia. Olavo Batista saiu da tribo no interior de Roraima para estudar e garantir melhorias para a aldeia onde vivia. Desde cedo, faz questão de votar, mas conta que, no início, não entendia bem o significado e a importância das eleições. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? A princípio, a gente não entende nem para que serve o voto. Alguém disse, olha, vai lá, vota naquele personagem, naquele candidato. Eu não tinha a mínima ideia do que era votar. Hoje, Olavo está no quarto semestre de engenharia florestal na Universidade de Brasília. Ele sonha em voltar para a aldeia Wapxana e ajudar seu povo a tirar o melhor proveito da terra sem prejudicar o meio ambiente. Mas sabe que não depende só dele e que é importante escolher os governantes com cuidado. O voto é muito importante. Ele vai dizer o que a gente gostaria que fosse feito, né? O representante, ele vai fazer leis, projetos que devem beneficiar as comunidades, principalmente a comunidade a qual ele foi escolhido. A comunidade escolheu ele, né? E a gente tem que, eu vejo que tem que ter muito cuidado na hora de votar. Tem que ver o candidato, a vida dele, qual a posição dele diante dos povos indígenas, diante da população na qual ele vai representar. E essa não é uma preocupação só de Olavo. Nas tribos, a conscientização sobre a importância de votar e votar bem tem sido trabalhada nessas escolas. Hoje, eu posso dizer que essas partes, essa questão de voto é muito fundamental para os povos indígenas. Então, a escola trabalha com isso, né? Já vem trabalhando, né? Quando o cartório veio, a gente já vem trabalhando com a conscientização dos alunos que a importância do voto deles, né? Que futuramente eles sejam eleitores conscientes, né? Que saibam votar, que saibam escolher seu candidato, o seu acerto. A seguir, você vai conhecer a estrutura que é montada para garantir que as eleições sejam realizadas até mesmo nas aldeias mais distantes. Os detalhes no próximo bloco. No dia 7 de outubro, os brasileiros vão mais uma vez às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Mas, na verdade, os preparativos para uma eleição começam bem antes, principalmente quando envolvem localidades distantes e isoladas, como as aldeias indígenas. Cada detalhe tem que ser checado para garantir que todos os índios cadastrados possam exercer o direito ao voto. E muitas vezes é preciso até mesmo descobrir onde estes eleitores estão. Uma das características dos povos indígenas é que eles chegam a mudar toda a aldeia para outro lugar distante 50, 80 quilômetros sem nenhum aviso. Acompanhamos uma equipe da Justiça Eleitoral na missão de cadastrar eleitores e vistoriar a infraestrutura para a realização das eleições deste ano na aldeia Pavuru, dentro do Parque Nacional do Xingu. Localizada no município Feliz Natal, no interior do Mato Grosso, a aldeia fica a 200 quilômetros do centro urbano e vai receber a urna eleitoral pela primeira vez. A sessão foi instalada aqui na aldeia visando facilitar o acesso da população indígena aos direitos políticos. Antes da instalação da sessão aqui no Parque do Pavuru, toda essa população votava no município de Canarana. E as aldeias estão localizadas no município de Feliz Natal. Então, a gente tinha um problema de jurisdição eleitoral. Com a instalação da sessão, esse problema foi corrigido. Então, eles vão poder eleger representantes do município em que as aldeias estão localizadas. A aventura começa a caminho da aldeia. A equipe da Justiça Eleitoral usa um helicóptero para chegar ao local onde vivem os índios Pavurus. Em ano eleitoral, a determinação é que sejam feitas duas vistorias, uma em abril e outra em setembro, mais próxima da data da eleição. Essa vistoria tem como objetivo medir quais são as condições, ou seja, aferir quais são as condições estruturais da aldeia para receber a urna eleitoral, ou seja, para o funcionamento da sessão eleitoral no dia das eleições. Nós temos que, obviamente, estarmos preparados para que os trabalhos no dia das eleições transcorram de forma normal. A gente vem com um formulário pré-estabelecido, de situações a serem analisadas, faz o preenchimento. Isso vai desde acesso, instalações, existência de energia elétrica ou não, água, número de eleitores aptos, o que a gente pode fazer para facilitar o trabalho no dia da eleição. Além de verificar as condições do local, onde a urna será instalada e a infraestrutura necessária, os técnicos aproveitam para cadastrar novos eleitores. 207 índios da aldeia já estão aptos a participar das eleições em 2012. Tendo em vista que aqui no Parque do Pavuru vão votar cinco etnias, a ideia da justiça eleitoral é convocar, além dos mesários que virão da sede da zona eleitoral, pelo menos dois mesários que residam em aldeias próximas aqui, para que possam servir inclusive de tradutor. A sessão instalada aqui no Parque do Pavuru, além de sessão eleitoral, vai funcionar como transmissão de dados via satélite. Isso quer dizer que a urna vai ser colocada aqui, a votação vai acontecer no dia e o resultado vai ser transmitido diretamente aqui do Parque do Pavuru para o TSE. Para que essa comunicação aconteça, é realizado todo um planejamento no TSE. O tribunal se empenha para permitir que os povos indígenas possam participar efetivamente das eleições e que os votos sejam contabilizados o mais rápido possível. Nós tentamos utilizar de todos os meios para fazer que o maior número de pessoas participe de uma eleição, o número de abstenção seja o menor possível. E para isso, nós não medimos esforços para fazer com que exista uma nova urna em um local mesmo que de difícil acesso. Antes da comunicação via satélite, algumas sessões eleitorais demoravam até três dias para serem totalizadas. Era o tempo necessário para pegar a urna eletrônica, transportá-la de barco, de avião, de helicóptero, para fazer com que ela chegasse até uma localidade onde houvesse comunicação de dados. E só então esses votos eram transmitidos para a justiça eleitoral. Com a ajuda da tecnologia, essa demora ficou no passado. O Brasil tem hoje um dos processos mais modernos do mundo. Avança o que já chegou às aldeias distantes e faz com que a transmissão de dados seja feita assim que a votação acaba, até mesmo em locais onde não existe infraestrutura de comunicação. Nessas localidades, o TSE contrata comunicação móvel via satélite. São antenas pequenas de até dois quilos que podem ser transportadas facilmente por pessoas que vão participar da votação, mesários ou técnicos da justiça eleitoral. Ao final da votação, retira-se um pendrive da urna eletrônica, coloca-se em um notebook. Esses dados, então, através do notebook, passam pela antena de comunicação via satélite e chegam até o TSE, onde são totalizados. Para quem está recebendo a tecnologia pela primeira vez, a novidade encontra. Essa ajuda que vocês estão trazendo para a gente vai facilitar muito o nosso trabalho e para que nós entramos em consenso nessa discussão da sociedade. Trazer a urna para cá é muito importante devido à impossibilitação da saída não só do meu povo, também de outros vizinhos. Então, trazendo para cá fica mais fácil de todo mundo estar se locomovendo para cá e votar e assim atenderia a todo mundo, suas necessidades e suas expectativas. No próximo bloco, você vai ver que as expectativas dos índios vão além do direito do voto. Eles querem uma maior e melhor representação no cenário político. O repórter Justiça volta em instantes. Quando chega a época da eleição, muitos candidatos aparecem para divulgar propostas de campanha. Nas aldeias, não é diferente. Como um bom eleitor consciente, o índio também está aprendendo a ficar de olho nas falsas promessas e cobrar do parlamentar eleito um maior empenho nas questões que realmente interessam a comunidade. Na aldeia Metutiri, no Parque Nacional do Xingu, moram 500 índios. Mas apenas 65 deles participaram da última eleição. Os votos foram transmitidos com sucesso, direto para o TSE. Imagens da TV Assembleia mostram a votação na aldeia. Índios em fila na frente de uma urna eletrônica. No Parque Nacional do Xingu, são 44 sessões de votação e cerca de 8.500 eleitores indígenas. A preocupação em conscientizar a comunidade sobre a importância de escolher bem na hora do voto, já chegou às aldeias. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, realiza um trabalho para levar informação aos índios. Isso exige todo um processo formativo para a busca de conhecer a história dos candidatos que estão se apresentando, dos partidos políticos que entram e que buscam apoio junto às comunidades, para que não ocorra o contrário, para que os povos indígenas não reforcem partidos e candidatos que são abertamente anti-indígenas. Para ter uma democracia plena, nós precisamos ter representantes indígenas. Paulo Celso de Oliveira, ouvidor da FUNAI. Então, essa é uma questão que vai ocorrer com o amadurecimento da sociedade brasileira para a participação dos indígenas nos processos eleitorais e consolidação da democracia. E o político que quer ganhar o voto dos índios precisa passar por uma avaliação da aldeia. Olavo conta que a comunidade se reúne para avaliar quem são os melhores candidatos. Os mais velhos aconselham os mais jovens. E a preferência é por quem é da etnia indígena. A gente ouve, é feita uma assembleia. Olavo Batista, índio ou apixana. A gente faz uma assembleia e geralmente, como eu falei para você, é voto em conjunto. Fala, olha, o que é melhor para a comunidade é esse candidato aqui. Então, geralmente, tem um conselho. Fala, olha, esses são os melhores para poder você escolher. Então, verifique, é isso que vai ajudar. A gente vai, discute, sugere que você tenha um pouco mais de cuidado na hora de votar. Cuidado principalmente com candidatos que querem comprar o voto dos indígenas. Usam esse artifício para poder ganhar os eleitores. E a gente tem que ficar esperto para isso. É que nós temos direito. Não é, não está fazendo, o governo não faz nada mais do que a obrigação. E esses retornos que, às vezes, querem comprar o voto, a gente tem que entender que é errado. Que o voto é importante para que a gente possa ter o retorno, uma qualidade de vida melhor. Para Olavo, o que precisa melhorar é o acesso dos povos indígenas à informação. Só assim, ao eleger um candidato, é que eles vão poder acompanhar o trabalho do político. Geralmente, essas notícias de votação, da escolha dos candidatos para aprovar uma lei, para aprovar um projeto, a comunidade não tem muita informação como se refere a isso. A não ser quando a gente vai e fala o que aconteceu, né? Mas eu acho que falta muita informação para chegar à comunidade para ver, para acompanhar o seu representante. Tem muitos lugares que, para chegar até lá, precisa de cinco dias de barco a partir daquele município que está no interior. Então, é uma dificuldade vivida pela FUNAI e pela comunidade indígena. Por isso que é importante o aprimoramento das tecnologias, para que as comunidades possam ter acesso a telefone, à internet, ao transporte, para melhorar a qualidade de vida. Claro que isso deve ser feito de uma forma muito bem discutida e atendendo à realidade de cada povo indígena. Os povos indígenas vêm avançando nesse processo de participação das eleições. Tem aí os limites, mas estão sendo feitos esforços pelo poder público e é uma questão de tempo para que realmente os povos indígenas tenham o acesso para participar plenamente das eleições, ter seu título de eleitor e exercer o direito de votar e ser votado. E da sabedoria indígena fica um conselho que vale para qualquer eleitor. A gente sempre, quando vota em um representante, é porque a gente quer mudanças, a gente quer melhorias de vida. Então, esse voto que a gente dá para um candidato é que mude essa maneira, essa política que é anti-indígena no Brasil. Uma política voltada para a inclusão do indígena, na política, na educação, na saúde, sempre pensando na qualidade de vida dos indígenas. Esse é o nosso voto, o voto para que mude e melhore o Brasil. E a gente fica por aqui. Escreva para a nossa equipe com sugestões de novas reportagens. O endereço é repórter.justiça.stf.just.br O Repórter Justiça volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho